Seguranças da TV Zimbo estão há três meses sem salários. Somos praticamente obrigados a trabalhar, mesmo sem dinheiro de taxa, temos que caminhar a pé, temos que fazer juros. É isso aí minha família, é a segunda vez que eu vou gravar um vídeo a falar sobre as seguranças da TV Zimbo. É a segunda vez, da primeira vez o caso foi solucionado, mas o problema continua. Repito, para não haver aqui confusões, a TV Zimbo contratou uma empresa para fazer a segurança do seu espaço. Ok, só que a TV Zimbo não costuma se importar com as reclamações dos funcionários. eles pagam a empresa, mas a empresa não paga os funcionários. E a TV Zimbo não quer saber, os homens trabalham 48 horas sem alimentação, estão aí a sofrer. E a TV Zimbo, com todo respeito que reporta vários assuntos, não quer saber dos seus funcionários que estão há quase quatro, três meses anos e sem salários. Isso é estranho minha família. E outras seguranças da mesma empresa que trabalham na DHL também estão há meses sem salários. O que é que se passa então com essa empresa de segurança? Lembrando, um dos maiores sócios desta empresa é um general angolano. E os funcionários estão a ver diabo a essa sardinha. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui foi para vocês, vou ser bom estresse para mais um vídeo canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas de perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para fazer muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto a agência trata para você, para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, recentemente nós fomos contactados por vários seguranças da empresa COPEB. Esta empresa que vocês estão a ver na tela. É uma empresa de segurança que é famosa, ok? É famosa sim e tem bons contratos. Contratos mesmo rígios. E um dos sócios maioritários da empresa é um general angolano. Os seguranças que estão a reclamar são os que trabalham na própria sede, alguns que trabalham na DHL, os que trabalham na TV Zimbo e os que trabalham em alguns postos da Sonangô. Estão há 3 a 4 meses sem salários, sem o subsídio de alimentação, sem nada. Os seguranças já ganham mal. Por exemplo, os seguranças da TV Zimbo só ganham 48 mil Kwanzaas e mais de 9 mil de subsídio de alimentação. Estão a caminhar para o terceiro mês sem salário. Já tentaram até conversar com alguns apresentadores da TV Zimbo, né? Que bom, molepa, mano, não estamos a ver o salário aqui, estamos aqui no posto, não estamos a ver. Os niggas não querem saber também. Quer dizer, as pessoas que vos protegem estão sem salário e a direção e o pessoal da TV Zimbo não está a se importar com os camaradas. E como então? Eu vejo muitos casos na TV Zimbo, casos bem graves. Então, os vossos próprios funcionários que vos protegem, que colocam ordem lá no vosso mambo, não estão a receber salário? Vocês não estão a se preocupar? Que fique bem claro, a TV Zimbo paga a COPEB. A COPEB já se calhar é que está fazendo falcatruas. Tentamos contactar a empresa, mas sem sucesso. O autocal subiu. O táxi subiu. Como é que os funcionários vão vir trabalhar se nem salários receberam? Como? Como vão trabalhar? Como? É impossível trabalhar desse jeito, minha família, não dá certo. O que mais me admira neste caso aqui é o silêncio da própria TV Zimbo. Não estão a falar completamente nada. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter uma barra, essa que vocês estão a ver na tela, ok? Seja membro. E, sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah não, estresse. Eu não tenho nenhum método de pagamento online. Estou mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E é a minha família. Tamo juntos. Ah, boa noite, boa noite, senhor Henrique Estresse. Aqui outra vez eu passo essa informação para confirmar que da vez que foi passada aquela informação sobre o atraso salarial da empresa COPEB. E, graças a Deus, fomos pagos dois meses consecutivos. Isso foi graças a tua ajuda. Então, queremos pedir outra vez que nos ajuda, nos ajuda, porque várias são as dificuldades que nós estamos a passar. Temos famílias, somos filhos de família, temos filhos por sustentar e a empresa não nos diz nada. Somos desrespeitados e somos obrigados a vir trabalhar. Se nos faltar, somos posto falta e somos praticamente obrigados a trabalhar. Mesmo sem dinheiro de taxa, temos que caminhar a pé. Temos que fazer juros. Outros emprestos familiares que até já chegamos a um ponto que as pessoas já não aceitam nos emprestar porque já estamos há quatro meses e ninguém aceita dar valor assim constantemente e sem ser devolvido. Temos muitos colegas daqueles que perderam suas esposas, muitas pessoas perderam a confiança pela família por conta do salário. E o agravante é que a empresa não nos diz nada. E algumas vezes, temos recebido informação de alguns, de alguns, de alguns chefes que, que quem acha que a empresa não está boa, deve desistir. E a vontade de desistir é tanta, mas a oportunidade de outro, de outro desemprego é que não nos vem. A razão pela qual é que hoje nós estamos aqui. Mas, mesmo assim, sentimos o direito de sermos pago pelo trabalho que nós fizemos. Então, pedimos que venha nos ajuda fazendo um vídeo de repúdio a essa situação. O meu, muito obrigado. Esperemos que o Henrique Estresse nos responda mais rápido que possível. Obrigado. Boa noite, caríssimo Henrique Estresse. Pois é. Primeiramente, queremos agradecer por responder a nossa mensagem tão, tão rápido. Muito obrigado. Exatamente. Para encurtar tudo o que eu lhe mandei por mensagem lá em cima. Em suma é isso. Nós somos trabalhadores da empresa COPEB. Como ano passado, os colegas fizeram, os colegas estavam colocados no posto da TVZ. Nós estamos fazendo uma denúncia. O funcionamento é falta de pagamento de salário de dois meses. A empresa COPEB sem explicação. Esse ano, vivemos a mesma situação, só que piore. Esse ano, nós estamos a quatro meses sem salários. Nesse momento, só recebemos dois salários só, esse ano. Então, estamos até hoje sem os outros salários, mano. Estamos a passar imensas dificuldades. E repare que não é toda a empresa. É alguns contratos. Poucos contratos, incluindo a zona Angola, DHL e o escritório, que é a sede da empresa COPEB. Lá, os colegas também estão sem salários. O mês passado, os motoristas rebelaram-se, manifestaram-se, sentaram com o diretor-geral. Então, lhes fez a promessa que lhes pagarei salários. Na mesma semana, pagou-lhes dois salários em atraso. Pagaram-lhes dois salários. Pagou-lhes outros. Tantos nós, que estamos alocados nos contratos. Os colegas também dos outros contratos. E os escritórios, alguns colegas do escritório, continuamos sem salários. Até assim, ninguém nos explica, ninguém nos dá uma explicação, ninguém nos diz nada. E a desculpa é a mesma de sempre. Mas não, vocês que estão no contrato, o cliente não está a pagar as faturas. A questão é que nós não trabalhamos para o cliente. Nós trabalhamos para a empresa. Já que o cliente não está a pagar, que a empresa ensina o contrato com os clientes, que não está a pagar as faturas. E nos paga aquilo que nos é direito, mano. Estamos a quatro meses sem salários, repito, quatro meses sem salários. E estamos a passar imensas dificuldades. O colega Isaac está a perder a família por falta de dinheiro. Porque não conseguem manter o sustento em casa. Não estão a conseguir pagar a renda. Não conseguem pagar a renda das casas que moram. Alimentação também precária. Estamos a recorrer constantemente a pedir nas famílias, nos parentes. Mas, mano, estamos a meter juros, juros altíssimos, porque ele sobe. Esses que nos dão juros não querem saber se estão a nos pagar salário ou não. Querem dinheiro dele pago depois de um mês, mano. Nós estamos a quatro meses em salário. Então já dá para imaginar mais ou menos essa situação. Esclarecimento por parte da empresa não nos dão. Não sei se é por consequência de contratar um novo diretor operativo, que pelo visto é português. É um branco, pelo visto é português. E o mesmo não tem atraso de salário, como referi na mensagem. Ele mensalmente ganha um salário de 2 milhões e 700 mil quantas. E todos os dias 28 do mesmo mês tem esse salário na sua conta, tirando os valores, né. De parte, nesse caso, o valor que a empresa lhe dá semanalmente para cobrir algumas despesas. Já que a empresa que paga a renda da casa onde ele está a morar e é empregada. Imagine agora. Vem uns senhores de fora, né, ganhando esses valores. E nós aqui que estamos a dar o cabelo, passamos a noite aqui, fizemos 24 horas de trabalho. Ultimamente estamos a fazer 48 horas para os colegas que não estão conseguindo trabalhar. Aliás, não estamos a nos vender em condições porque já não temos dinheiro. Estamos a fazer 48 horas no posto. O pior é que se você falta, aplica uma falta ainda, dizer descontado. Desconto também com o salário se não estamos a ver os mesmos. Automaticamente estamos sem opção. Pedimos alguns oferecimentos por parte da direção geral da empresa. Não temos. Repito que a desculpa é a mesma. Os clientes não estão a pagar a fatura. Mas os outros têm salários. Os outros têm salários. Nós dos contratos, de alguns contratos e os colegas do escritório. Não temos salário. É isso, a empresa não mudou muito. Da outra vez quando passou a denúncia no seu canal. A empresa pagou o salário dois meses, rápido numa semana. Na mesma semana que a denúncia saiu, a empresa pagou dois salários. Coisas que nunca aconteceu. A empresa pagou dois salários na mesma semana. Coisa que nunca aconteceu na empresa, depois da denúncia. Dessa vez estamos piores. Estamos há quatro meses sem salário. Quatro meses sem salário. Sem explicação. Sem subsídio de alimentação. Que são nove mil quantos e seiscentos quantos. Também não temos. Nove mil quantos e seiscentos. Não temos. Esse salário da empresa não está pagado. Um esclarecimento. Um esclarecimento. É como se estivesse a trabalhar com crianças. Estás a ver? É como se estivesse a trabalhar com crianças. Não nos prestam esclarecimento nenhum. Nós viemos aqui, dobramos. Fizemos com 48 horas no posto. Algo que estresse. Boa tarde. Nós queremos aqui partilhar contigo essa informação. Nós, segurança da TVZIMBO, estamos já há três meses sem salário. Desde abril que não recebemos os nossos ordenados. Nossos ordenados apenas são 48 mil quantos que nós recebemos. Não estamos ainda em férias. Nove mil quantos, que é de alimentação, que nos aguentam durante o mês. Já estamos há três meses sem salário. Nem estamos indo em férias nem nada. Os coordenados da TVZIMBO, nada fazem para nos ajudar. Estão a pagar os seus funcionários. Nem sequer nos perguntar como é que nós estamos. A empresa também não nos diz nada. Estão a dizer que a TVZIMBO está há seis meses e que não paga na nossa empresa. Por isso a TVZIMBO não está a nos pagar. Isso está demais. Agora, mais assim, as coisas não estão boas no país. O saco da voz está muito caro. Nossos filhos lhe chotaram da escola. As nossas mulheres não vendem. Assim como é que fica então? A TVZIMBO já que resolveu os problemas. Afinal, assim como é que fica a nossa segurança? Isso está muito mal, isso está muito mal. Assim vamos ficar, vamos viver como? A TVZIMBO podia nos ajudar. Estão a nos prejudicar. Nem sequer os coordenadores, nem sequer os direitores falam conosco para nos dizer alguma coisa. Assim a vida está muito mal. Está muito mal para nós. Está muito mal. Nós não temos comida. Não temos direito a comida. Não temos direito a táxi. Nem nada. Tem 48 mil guãs e que nos pagam o salário. Vamos fazer o que ele quer. Vamos fazer o que ele quer. Bons apresentadores que estão a fazer o que eles contratam. Nós, segurança, não nos pagam nem nada. Até os jornalistas estão sentindo. Nós não comemos. E ainda esses dias, os colegas também não estavam indo trabalhar. Muitos deles, muitos colegas lá, não estavam indo trabalhar. Como é que fica assim? Até as pessoas não estavam nos criticando. Estavam nos falar como é que vocês aguentam assim, trabalhar assim. Está mal. Os seguranças da TVZimbo. Os seguranças da TVZimbo. Estão a 3 meses sem salário. Os seguranças da TVZimbo estão a 3 meses sem salário. Ganham 48 mil guãs. 48 mil guãs. Não tem direito a alimentação. Não tem direito a táxi. 48 mil guãs que é o salário deles. E os chefes ainda lhe dão 9 mil guãs que é para se alimentarem durante um mês. Agora que o táxi subiu. Como é que fica? Os seguranças lá estavam passando mal. Estavam passando muito mal os seguranças. Estavam muito mal. Por favor. A empresa ou a TVZimbo tem que fazer alguma coisa para os seguranças. Os seguranças estavam passando muito mal. Estavam passando muito mal. E ainda por cima, eles mesmos lá estavam a fazer 48 horas de serviço. Sem comer, sem nada. Será que os coordenadores lá, o diretor da TVZimbo estava a ver isso? Está aí minha família. Esta é a minha segunda vez que vou falar sobre este problema minha família. dói bastante. Por isso é que dizem. Gendongo no olho do outro é refresco. A TVZimbo fala dos faltadores. Dos que não estão a pagar os outros. Mas, os seus seguranças não estão a receber salário. A empresa que vocês contrataram está a confundir os seus seguranças. Não estão a pagar os seguranças. E vocês não estão a falar nada. Estão a colaborar com isso? Fala Angola então. Fala Angola então. Fala Angola então. Estão sempre a reclamar deba de mambo. Não vão falar dos funcionários, dos seguranças. Sem segurança aí. Vai vir aí uns malucos aí bem frustrados. Vão invadir a TVZimbo. Vão levar todos mambo. Eles estão a proteger equipamentos bem caros. Estão a proteger cenários bem caros. Só ganham 48 mil quanzas. É muito pouco. E ainda por cima o teleceler também não está a pagar os outros. Minha família. Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Por favor. A empresa COPEB. Solucione este problema. Solucione este problema aqui. Não está bom não. Não façam isso com os vossos trabalhadores. Ok? Muito respeito a vossa empresa tem bons contratos. Mas assim não. Não é bom não. Está a massacrar os funcionários. Ok? Se você gostou, deixe o vídeo e deixe o like. Compartilhe para mais gostar de ter acesso a esta informação. Ficamos familiar. E aí E aí Tchau Tchau